Oi meus amigunhas, amigos, meus amores, meus amores, meus amores, meus amores, eu também agradeço, graças a Deus. Eu estou aqui na rodoviária de Vitória e eu já estou voltando para a terrinha. Meu ônibus está aqui me esperando. Meu ônibus está aqui me esperando. Meu querido está aqui chorando, chorando porque eu estou indo. Meu amores, você não falou o que queria aparecer. Dá um tchau aí para mim, meu amores, dá uma viagem para mim. Minha galera está aqui, aqui na rodoviária de Vitória. Eu estou na plataforma 14. Daqui a pouco, dentro de todos os minutos, eu vou entrar. Vou deixar as pessoas entrar primeiro e depois eu vou. Minha mala já está lá dentro. Essa bolsa aqui eu vou levar porque não tem jeito de fechar, então eu vou levar lá dentro. E é aqui, minha gente, meu marido veio me trazer a rodoviária de Vitória aqui. Tem muitas plantas ali. Vou mostrar ali, lá de lá ali. Estou deixando o pessoal entrar primeiro. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês e dentro de poucos minutos nós estamos partindo. Dentro de poucos minutos nós estamos partindo e partindo. No ônibus que vai eu vou mostrar. Eu já mostrei a parte do ônibus, vou mostrar a frenteira do ônibus. aqui, o pessoal está ali rindo que eu estou fazendo o vídeo e não tenho certeza que eu estou pensando. Aí no meu ônibus, esse aí, bonitão aí, minha passagem aqui. Eu estou aqui com minha passagem. é mas tirei ela um pouquinho eu vou tomar a minha cunhada Tá gravando ali também Depois ela vai mandar pra mim Eu não posso ir pra lá não Que daqui a pouco elas me chamam, tá? Daqui a pouco me chamam não Daqui a pouco eu vou entrar Vou deixar o pessoal entrar primeiro Olha lá minha galera lá Olha minha galerinha ali Fala aí uma coisa aí, meu carinho Você não falou nada, fala aí Deixa eu dizer que sozinha aqui eu tenho medo Se não for de marido vai tomar conta Mas fala aí por que você está ficando Fala aí por que você está ficando Eu estou ficando pra tomar conta da minha mãe Ela está com 94 anos, 96 anos E eu marido, você está muito boa Entendeu? Tem que tomar conta porque Se eu não estiver aí Eu aí O bicho pega Fala Maria Vai, João, está chorando Vai, João, vai estar chorando Doido que eu vou Doido que eu vou Eu convidei minha cunhada Pra ir ficar um dia lá comigo Tem muito tempo que ela está Ajudando a cuidar do meu filho Aqui está a Letícia Que tem comida de cuidar do meu querido Olha a Letícia Ela é gatinha, gente Tem 13 anos E solteira E solteira Gente boa, rico Estou brincando, estou brincando Ela é muito nova Ela nem pensa, nem beija na boca Eu estou indo Porque estão gritando aqui Eu acho que é eu Está faltando ali Eu acho que é eu Está faltando um Mas eu acho Sou eu Estão gritando ali Estou deixando os outros Entrar que eu estou gravando aqui O vídeo Estou colocando no meu canal Garrafa do Corado Estou procurando aqui Quem não me conhece Eu moro em Patinho Estou procurando em Minas Gerais Fiz duas semanas Que hoje Fiz duas semanas E hoje eu estou voltando Está faltando a negra Em casa Sou eu Espera o pessoal Entrar primeiro Espera o pessoal Entrar Boa noite Ah, o documento Documento Dentidade está aqui Epa Tira aqui para mim Ah, esqueci Tira aqui 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 Obrigado Obrigado Eu just Puto na minha bolsa Aqui Eu dou bolsa Biscotir Aqui Biscotir Lancher Obrigado Margarida, já fica onde é? Já fica onde é? Fica onde é? Poltrona é quatro, né? É aqui mesmo Aqui ela vai subir Mas tem um... Oi? Não, mas aqui eu não consigo Não vai dar autorização Entendeu? Ele é ameno, ali também tem